O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa nesta terça-feira da cerimônia em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro. A solenidade militar marca os 374 anos da instituição. De forma inédita, o evento contará com a presença de representantes dos exércitos de 19 países estrangeiros que participam da programação da Conferência dos Exércitos Americanos no Brasil. Durante a cerimônia, os comandantes de exércitos e os chefes de delegações vão receber a medalha da Ordem do Mérito Militar. O Dia do Exército faz referência à vitória brasileira na Batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 1648, ocasião em que as três raças formadoras do nosso povo, índios, brancos e negros, uniram-se para expulsar o invasor estrangeiro do Nordeste do país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.